Fala pessoal, tudo bem? Mas não tão bem assim, né? Porque as notícias não são tão boas, são só notícias catastróficas. Antes de soltar o vídeo, quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, clica no botão vermelho, acione o sino das notificações, que toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu celular. E deixe também o like, que o seu like ajuda demais no engajamento do canal aqui na plataforma. Vamos lá ver o vídeo sem muita enrolação, mas assista até o final, que vai valer muito a pena. E sobre pressão do mercado, obviamente, e o mercado deixa claro que está a tempo e preocupado. É onde ele falou que o mercado não tem coração. Nessa semana, o Itaú enviou um comunicado aos cotistas do Itaú Asset, ala gestora do Fundo de Investimentos do Banco, alertando para o crescente risco fiscal no Brasil. No documento, os economistas do banco expressam preocupação com a PEC da transição, que abriu uma torneira, torneira, uma VAP, de 145 bilhões de reais no orçamento. E também com a prorrogação da desoneração dos combustíveis, que custará mais 50 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. A incerteza sobre o furo do teto e de gastos também pesa sobre as projeções de crescimento do Brasil. Segundo comunicado, abro aspas, não se tem detalhes sobre como o governo pretende desenhar a futura regra fiscal, bem como se uma eventual reforma tributária trará um aumento relevante na arrecadação. Fecho aspas. Bom, aí gerou esse corre-corre no Itaú, o Itaú ligou a sirene, e eu lembro aqui do post da época das eleições. Um dos posts que foi mais famoso no Twitter, que era relançado no Instagram, em todas as redes sociais. É aquele post da Ninha do HB20. A minha amiga Ninha, que tem um HB20 financiado, não vai votar no Lula porque ela tem medo do socialismo. Masaneca Setúbal, dona do Itaú, vai votar no Lula. Porque ele é humanista. Agora, o banco da NECA faz o quê? Olha para os seus investidores e oferece um homônimo para eles. Qual homônimo? A NECA. Quem é homônimo? Eu não entendi essa piada. Marcelo Suano. Nem eu. Eu não entendi essa piada. Nem eu. Eu não entendi nada. Depois você joga o meu. Olha, eu vou te dizer do fundo do coração, pode-se falar qualquer coisa do Lula, mas ninguém pode dizer que ele mentiu. Ao longo da campanha, ele falou exatamente o que ele ia fazer. E parte desses grandes empresários, que agora estão receosos e temerosos, ouviram o que ele falou. Porque ou achavam que iam tomá-lo como uma espécie de bichinho de estimação, ou que ele simplesmente mudaria o perfil. Mas ele disse o que ele ia fazer. Então, disso ninguém pode acusá-lo. Neste momento que nós estamos vendo. Ficou muito claro. Para você conseguir dar conta desta coligação que foi feita, você não pode ter, em hipótese de algum, o teto fiscal tal como foi. E não é óbvio que isso vai trazer problemas fiscais, é óbvio que isso vai trazer desequilíbrio para a economia, é óbvio que vai trazer necessidade de controle jurídico de uma série de procedimentos. Não é que nesse jogo de palavras, professor, aquecer a economia virou botar fogo na economia? Não, o problema todo é o seguinte, não é nem que aquecer a economia virou botar fogo na economia. Eles estão... Esse é o problema para mim. Neste momento, eles têm que dar conta de garantir a segunda coligação. Que é para montar um governo que preserve ou garanta alguma governabilidade. Esse é o termo extremamente bonito que se dá para dizer como é que a gente resolve a parada aqui para manter o povo produzindo e garantir tudo aquilo que nós precisamos. Mesmo que seja custo de aumento de salários, aumento do número de ministérios, criação de cargos desnecessários, porque a gente tem que dar conta para todo mundo. E a computação para a criança não pode. Aí já é de base. Só para eu encerrar, olha que coisa curiosa. Eu me lembro, nós estávamos aqui conversando com o Maílson da Nóbrega. Ele foi muito claro, tipo, o ministro, qual é o grande problema? Pô, Marcelo, é muito simples. 80% é obrigatório, só sobra 20% do orçamento. Nesses 20% é com isso que o governo tem que trabalhar. Como é que ele vai trabalhar com esses 20%? Tem que trazer uma galera que vai aumentar... Ele não falou nessa linguagem, porque ele é muito elegante. Aumentar, que vai dobrar o custo. Então ele tem que arranjar dinheiro em algum lugar. Ele tem que retirar, por exemplo, de um programa de educação que não composta a tecnologia de ponta, que isso tem custos. E aí ele vai ter que se retirar em algum lugar. Esse é o problema. Agora, quando vem a CEO, proprietária, ou qualquer nome que queira dar do Itaú, falar neste momento que está com receio do que vai acontecer, a menos que eu esteja enganado, eles apoiaram. Bom, eu quero mandar um beijo aqui, quero mandar um beijo para o pessoal da família Lima, que está nos acompanhando agora. Maria Leimers. Maria Leimers. O Itaú doou o dinheiro, ou seu dinheiro, o dinheiro de banco é o dinheiro do cliente. O Itaú doou o dinheiro para agora dizer, olha, a coisa vai ficar ruim para o seu dinheiro. É, fica difícil. Duas vezes. E tem uma notícia pior ainda que o Haddad já deu ontem. Quem vai pagar esse rombo somos nós, através do aumento de impostos. É isso que preocupa. Eu acho que isso pode preocupar muito demais. O Haddad já deu a letra ontem, corte de gastos ali. É aqui, é pagar mais imposto. É no bolso do conto e é você que vai pagar essa fatura. Ricardo, você foi perfeito. Olha que coisa curiosa. Das propostas que vieram aí, falam, nós precisamos fazer uma reforma tributária. Não tem nenhum sentido fazer uma reforma tributária se você não colocar junto uma reforma administrativa e uma reforma do pacto federativo. Porque continua a mesma coisa como é, aumentando a tributação para o povo. Como estão os seus investimentos? Meus investimentos? Também, eu estou achando essa conversa muito louca. Não, o Itaú doou também. Sim, eu estou achando essa conversa muito louca. Aí ele é... Sextou. Sexta-feira 13. Exatamente. Estou começando a ter achado mais brilhante. Não, é lógico. Eu vou falar, tá? Olha, durante os governos Lula... Quem emitiu esse alerta foi a agência do Itaú... Mas você não deixa falar. Foi a agência do Itaú de São Tomé das Letras. Não, mas você não deixa falar. Não. Durante os governos Lula, os bancos tiveram uma alta rentabilidade. Eles não têm o que reclamar. Concordam aí? Ó, o feitiço. O feitiço. O feitiço. Agora eu vou te jogar outro. Vou te jogar outro. Close. Close, close. Rá! Mas é o Itaú. Não, a gente está falando. Ou foi o Itaú que se estrega a diante. Não, porque eu estou... Eu vou deixar, mas eu só quero te situar, objeto. Isso é um comunicado do Itaú. Do Itaú. O Itaú falou, a coisa vai ficar feia. O tema é esse. O que vai ficar feio? O que vai ficar? Alguém tem o telefone do Setúbal. Calma. Vamos lá. Já ganhou bastante durante os governos Lula. Agora, vocês estão dizendo aí que o Haddad tem falado que vai aumentar não sei o quê, imposto não sei o quê. Hoje, antes de vir para cá, pegando a pauta aqui, fui reler, me atualizar de muitas outras informações. Tudo que eu li é que ele vai desonerar determinados impostos, impostos que não vão ser considerados como refis, por exemplo. Então, existe o interesse da classe trabalhadora para que sejam desonerados. Ele falou isso, não falou? Vocês concordam? Está lá no UOL, está lá no Poder 360, está aí. Mas se me permite, a Juliana está aí dizendo. Eu permito. Ele termina, está aí dizendo. Pode virar. Deixa eu terminar. Deixa a Juliana terminar. Pode só terminar. É uma coisa... É que você concorda, só ia falar, fazer uma resposta. Não, vocês podem falar tudo. Só uma coisinha a mais. Aí, para finalizar, vocês estão na expectativa de que um governo, frente ampla, voltado para a esquerda, defenda teto de gastos? Isso não existe, né? Na naquinha para a esquerda. É, não existe. Exato. Não existe. E a frente ampla do governo... Não, é outra coisa. E a frente ampla do governo... Ficando à toa. Reflete a prazer, a ampla do povo. Não. Não até guardem para a sua vida. Não. Anotem num caderninho, daqui quatro anos vocês vão falar. Não. Tipo a Vinatum. Mas ele terminou dizendo o seguinte, fez todo esse anúncio. Fez todo esse anúncio e terminou dizendo. Mas como todos vocês sabem, é o que eu estou dizendo. Não significa que é o que será feito, nem que o presidente vai acatar. Amo todos vocês. É isso aí, meus amigos. Agradecimento do comandante da Marinha, a Lula acirrou divisão nas onças. A repetição dos ataques ao novo comandante foi tanto que no domingo, um dos grupos virtuais perdeu a participação do almirante Eduardo Bacelar, comandante da Marinha entre 2015 e 2019 nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. O militar deixou a seguinte mensagem aos companheiros de farda, indignado, com as palavras dirigidas ao OUSEN e aos companheiros da esperança. Olha essa aí, pessoal. O que vocês esperavam, né? Alexandro Mirales, arquiva a notícia crime do deputado federal contra o ministro da Justiça, Dino. É isso mesmo, né? Era o que a gente esperava, né? Não ia dar em nada, mas outras coisas bem mais simples não têm sido arquivado, né, meus amigos? Esse daqui parece que está começando a acordar, né? O doutor Mendes defende discussão para saber quais manifestantes são constitucionais. Já deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam desse cidadão aí. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Na Argentina registra quase 100% de inflação e é governo de esquerda, né, meus amigos? Mas o importante é que aqui o amor venceu e isso jamais acontecerá no nosso Brasil. É o que eu espero e é o que você espera, porque a gente não é do contra, né? A gente é contra o mal. Não torcer para que dê mal. Ah, já aqui, ó, o Morales, né? Ao invés de arquivar, não. Aqui ele abre um inquérito para uma coisa que... Né? Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Comenta, curta e compartilha. Bom, meus amigos, eu vou estar encerrando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Você que ainda não deixou e você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botãozão vermelho aí escrito e inscreva-se, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu celular e ficará por dentro de tudo ou quase tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso Brasil. Brasilzão! Valeu! Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.